Olá pessoal, acabando de chegar do varejo, vou tirar essa cocinheira aqui da cara, e eu fui ali comprar umas frutas ali, porque a fruta acabou, vou mostrar para vocês aqui, eu comprei um mamão, já tenho o manga aqui, agora comprei banana, também comprei também uma melancia, beleza de melancia, não custou carnal, custou R$ 8,00, um quarto dela, eu queria menos, mas o varejão só vende metade ou um quarto, eu acabei comprando um quarto, mas é muita melancia para mim aqui, vai dar para mexer para quase a semana inteira, então é, e a melancia é bom para os rins né, então eu vou, eu gosto de toda semana estar comprando, eu vou guardar aqui na geladeira também, aí a hora que ela estiver geladinha, aí eu já peguei, parto ela e eu vou saborear ela né, pessoal hoje é domingão, não tem ato para fazer, então eu vou aproveitar, estou com a oficina fechada, vou fazer uma limpeza aqui dentro, dar uma limpada nesse chão, dar uma limpada no fogão, no meio da semana, no meio da semana eu não limpo né, então eu só limpo no final de semana, está cheio de sujeira aqui, vou dar uma ajeitada aqui agora, e depois eu mostro para vocês aí, dar uma limpada no banheiro também né, dar uma geral aí, já limpei minha, já limpei a cozinha, a água, já limpei o fogão, limpa bem, bem rapidão, abaixo o bolo de frisão aqui para me dar direito a toral, agora, agora vou dar uma limpada na geladeira, ontem rápida... A tiradeira está pronta, já limpei, agora vou dar uma barriga no chão, vou dar uma palha no chão aqui. O cabuzinho já está limpo, já mora sozinho, um instantinho limpa, não come só, só mais ou menos também, não limpa, limpa bem, limpa não sei. Arrastar as coisas tudo assim não, só que no meio que onde eu ando aqui, onde eu sujo né, está bom demais. Agora vou fazer uma limpeza aqui no banheiro, no banheiro não vou nem filmar, não vou só passar um pano aqui no chão, vou passar um pano aqui no chão só e pronto, já era. Agora eu já estou pronto, não sei se que acompanhou a limpeza aqui, a grande limpeza, é o meu jeito né. Então está bom gente, um abraço para todo mundo aí, todo mundo com Deus aí, curte o vídeo aí, se inscreve no canal ok, bye bye. Tchau. Tchau.